O MG Record agora vai falar ao vivo, vai voltar a falar ao vivo com o repórter Roberto Tomás. Ele está acompanhado com Elton José Teixeira, que é consultor técnico da Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Governador Valadares. Roberto, o assunto é interessante para grande parte dos valadarenses que paga o IPTU. Nós falamos ontem no MG Record sobre esse assunto, sobre as áreas, quem tem alguma área que não usa dentro do imóvel, essa área, segundo a avaliação da Prefeitura, o morador poderá ter um desconto, uma redução no valor. Mas quem fala mais detalhes é você e o nosso entrevistado. Saulo, isso mesmo, Saulo. São áreas acessórias. Então, essas áreas tiveram algumas mudanças para quem tem aí um imóvel, terraço, porão, áreas que talvez nem estão usando direito. Isso pode ser mudado no valor do IPTU. Ó, cair, redução. Pode chegar até de 40%. Vamos conversar então com o Elton Teixeira, que é consultor técnico da CEPLAN. O Elton, uma pessoa para entender mais facilmente. O que é essa área acessória? É, perfeitamente, Roberto. E você explicou até bem. São aquelas áreas subutilizadas, que é o porão, outra hora pode ser aqueles terraços, né? Que antigamente as casas eram grandes, construções enormes, varandas enormes, terraços enormes, garagens, né? Então, a Prefeitura de Governo do Valadares, nesse ano de 2024, resolveu, assim, dar um desconto para essas residências, né? Casas residenciais e condomínios residenciais que possuem áreas acessórias. Então, quando a gente fala área acessória, a gente está falando de coberturas, né? De garagens, de varandas. Então, todas as unidades que possuem essas áreas acessórias terão esse desconto. Que a fórmula original, a gente previa 0,50%. E agora nós reduzimos para 0,30% na fórmula do cálculo do IPTU. Isso impactou numa redução do imposto em 40% para essas unidades. O Elton, agora vamos falar assim. A pessoa tem curiosidade, quer saber mais informações. Como que ela pode estar buscando essa informação lá na Prefeitura? O contribuinte, ele pode ir pessoalmente na Central de Atendimento, na Prefeitura, no térreo. Ou também ele pode ligar para o 32797432 e o 32797434. Aí a equipe lá vai dar melhores informações para esses contribuintes. Ou se o contribuinte tiver a sua unidade precisando de uma atualização cadastral, ele também pode ali requisitar essa atualização cadastral para que ele possa obter também o desconto. Ou seja, o servidor da Prefeitura vai fazer aquela atualização cadastral e verificar se ele tem área acessória. E automaticamente ele terá esse desconto, entendeu? Só para lembrar, o pessoal de casa, Saulo, são 139.500 imóveis registrados, cadastrados aqui em Governador Valadares. Uma porcentagem de quanto, Elton, a gente pode objetivar que pessoas que talvez estão em regular? Olha, um percentual talvez de uns 25% a 30% que precisa de ter essa atualização cadastral, entendeu? E outra informação, Roberto, muito importante, que nesse ano de 2024, a Prefeitura não deu nenhum reajuste para o IPTU. E não teve reajuste inflacionário. Permanece, então, com o mesmo valor do ano anterior. Entendeu? Tá joia, Elton. Obrigado pelas informações. Saulo, então, está aí. Quem deseja estar em dia, pode estar procurando, então, a Secretaria de Planejamento da Prefeitura de Valadares. Tá joia?